Se você vier, para o que deve vier? Comigo, eu lhe prometo só, se hoje o sol sair, ou a chuva, se a chuva cair, se você vier, até onde a gente chegar, numa praia, na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar. Por um dia branco, se branco ele for, esse canto, esse canto de amor, se você quiser, se você vier, para o que deve vier? Comigo, eu lhe prometo só, se você vier, para o que deve vier? Comigo, eu lhe prometo só, se hoje o sol sair, ou a chuva, a chuva, se você vier, até onde a gente chegar, numa praia, na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar. Nesse dia branco, se branco ele for, esse canto, esse canto, esse canto de amor, se você quiser, se você vier, para o que deve vier? 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 Se você vier, para o que deve vier, para o que deve vier? Se você vier, para o que deve? Se você vier, para o que deve vier? Comigo, eu lhe mexo, para o que deve vier? Obrigada.